Um favo de mel na boca, um torrão de sal na anca Roubam para a pele o calor de animais Simples e vorazes, solos como numa catedral Pele de asno, pele de mel, pele de água Pele de asno, pele de mel, pele de água Um favo de mel na boca, um torrão de sal na anca Roubam para a pele o calor de animais Simples e vorazes, solos como numa catedral Pele de asno, pele de mel, pele de água Pele de asno, pele de mel, pele de água Um favo de mel na boca, um torrão de sal na anca Roubam para a pele o calor de animais Simples e vorazes, solos como numa catedral Pele de asno, pele de mel, pele de água Pele de asno, pele de mel, pele de água Um favo de mel na boca, um torrão de sal na anca Roubam para a pele o calor de animais Simples e vorazes, solos como numa catedral Pele de asno, pele de mel, pele de água Pele de asno, pele de água Pele de asno, pele de mel, pele de água Pele de asco, pele de mel, pele de água